A 41ª sessão da Câmara de Vereadores homenageou a senhora Deusirene Souza com a moção de aplausos. A empresária de Balsas está à frente da loja Elite Calçados há 40 anos. E felicidade é o que define a dona Deusinha. Uma alegria muito grande a gente estar recebendo essa moção de aplausos e reconhecimento dos trabalhos da Elite Calçado nestes 40 anos. Porque realmente fazer 40 anos são 4 décadas e é muito importante. O juiz Douglas Lima também recebeu a homenagem pela Câmara Municipal de Balsas devido ao seu bom desempenho e também participação social com a comunidade de Balsas. Isaac Rodrigues de Andrade é o nome do balsense que mora na zona rural de Balsas e ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas de Matemática Nacional em 2019. Isaac, que conseguiu com seu esforço tamanho feito, ficou contente ao receber também a moção de aplausos da Câmara de Vereadores. É muito importante, né? Eu fico muito emocionado com essa homenagem que estão fazendo aqui para mim. Fico muito grato mesmo. O vereador Arnaldo Gomes, que foi responsável pela indicação, fala com emoção da história de Isaac e relembra também a sua história. Nós precisamos reconhecer os talentos nossos aqui, de todas as áreas. A educação é importante demais. Ele que estudou seu ensino fundamental lá no Alto Gerardo de Balsas, no Poupado Ferreira, e lá ele conseguiu essa premiação para nós é motivo de alegria e satisfação. É por isso que nós, na condição de vereador, aqui na Câmara Municipal, estamos reconhecendo ele através dessa moção, para que possa dar um incentivo a mais. Ele possa continuar estudando, buscar mais objetivo, que tem absoluta certeza que ele vai longe. Eu fui alfabetizado na zona rural, eu tinha sempre um sonho de ser advogado e hoje me tornei. Por essa razão, as nossas histórias se cruzam nesse momento, são parecidas e a gente precisa reconhecer cada vez mais. O pai de Isaac fala do filho com muito orgulho e lembra os esforços e dificuldades que o filho sempre teve para estudar. Sempre ele aproveitou o estudo, igual o Arnaldo falou naquela hora, quando ele viajava três quilômetros a pé, na oportunidade que não podia ir para a escola, que não podia ter aglomeração. Subia uma serra que dá uns 300 metros só a serra, uma garrafinha de água, estudava e via. Mas ele nunca me disse assim, pai, eu não aguento essa viagem. Não, sempre estudando e eu me sinto orgulhoso, não, não vou dizer que estou orgulhoso, mas me sinto muito feliz, feliz neste momento, mas é feliz mesmo. Eu vou dizer que estou orgulhoso.